Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Meu, hoje eu resolvi ligar a câmera aqui porque eu tava estudando muito, tem muita coisa que eu tô fazendo. Eu falei, meu, deixa eu fazer um vídeo aí, bem descontraído, trocar ideia com o pessoal. Eu sei que uma live às vezes é mais interessante, mas às vezes vocês deixando no comentário é bacana, eu sempre leio os comentários, gosto muito. E o que eu ando fazendo? Primeiro, estudando guitarra que nem um condenado, como eu sempre fiz, assim, né? Eu tô fazendo um material novo, que eu estou super empolgado gravando e tem muita coisa legal. Esse material será lançado em novembro. Eu tava olhando aqui no meu computador, meu, é de não acreditar, velho. Ainda não está pronto, tem mais coisas que eu vou gravar. E aqui no meu computador já deu 29.62 giga, quase 30 giga de material bruto, né? Ainda eu preciso editar uma série de coisas, mas tem muito conteúdo. Provavelmente já tem mais de três horas até onde eu gravei, certo? Eu fui separando por tópicos, né? Então eu tô na parte 10. Só a parte 10 tem 30 vídeos pra editar. Meu, é muita coisa. Eu tô gravando e depois eu vejo como é que eu vou editar. Depois eu vou atualizando o material, fica mais fácil, né? Me conte uma coisa, quando você tá estudando guitarra, como que você divide o teu estudo? O que que você faz primeiro? Você faz aquecimento, você estuda improvisação, ou você já pega a tua guitarra, já sai tirando uma música? Me conte aqui, escreva aí nos comentários. Fala assim, ah, Gustavo, eu estudo assim. E vai ser muito legal. Eu vou lhe contar como eu faço. Geralmente, eu, quando chego aqui no estúdio, eu confesso pra você que eu não sou muito um cara de ficar estudando mecânica das coisas. Tipo, ah, vou estudar uma escala e vou ficar na mecânica. Só se for algo muito novo, tá? Mas geralmente eu gosto de passar as escalas maiores. Passo as escalas maiores em 12 tons. Isso eu faço com as escalas maiores, menor harmônica, menor melódica. Basicamente essas escalas. E dentro da escala maior, nós temos a grande sacada das intenções modais. Na verdade, o shape é o mesmo, só muda o local. Mas eu sempre tento pensar na tônica, na terça. Vamos supor que eu estou numa escala de dó maior, tocando sobre um acorde de dó maior, a tônica é dó. Mas vamos supor que eu esteja utilizando essa mesma escala de dó maior sobre um acorde de ré menor, já vai soar como um dó rico. Daí, no caso, a primeira nota da escala de dó já não é dó mais, né? Quer dizer, ele permanece sendo dó. Eu digo, ele não é a tônica. Ele acaba sendo o quê? Uma sétima menor. E a segunda nota da escala de dó maior acaba sendo a tônica, pro ré. É meio confuso? Você não entendeu? Meu, isso daí é modos gregos, certo? Intenções modais. Então, a escala pode ser a mesma, só que dependendo como que você utiliza, meu, acaba embaralhando os intervalos. E eu acabo estudando, conhecendo essa parte. Depois eu acabo estudando os arpejos, pego lá, arpejo com sétima maior, arpejo menor com sétima, arpejo dominante, uma série de coisas. Uma coisa que eu gosto muito de estudar é pentatônica. A pentatônica é a rainha, né? Digamos assim, da escala que tem sete notas, tirou duas e virou a penta. E essa aqui, digamos, é o supra-sumo das notas aqui. E eu gosto muito, não é só aquela pentatônica tradicional, mas pentatônicas que eu trabalho de forma sweep, três notas por corda, uma junção que eu chamo de serpent lines. É, meu, um negócio assim que fica uma serpente no braço. Vai ter um esquema nesse material novo. E basicamente é assim que eu vou estudando. Geralmente, quando eu pego um tópico, às vezes eu fico o dia todo fazendo só isso daí. Uma coisa que eu aprendi, que fez muito bem, eu vou lhe dar uma dica de como você priorizar o seu tempo, como você conseguir estudar. Veja só, você consegue ficar três, quatro horas sentado com a guitarra no colo estudando? Interruptas. Você consegue? Eu confesso para você que eu não consigo. E às vezes não fica tão produtivo para mim. Por quê? Meu cérebro começa a cansar e parece que não vai as coisas. Eu gosto muito de fracionar o tempo. Então, o que eu faço? Eu vou, em vez de estudar duas horas seguidas, geralmente eu faço intervalos de dez minutos. Então, eu estudo meia hora para o dez minutos. Vou tomar um café, vou fazer qualquer coisa. Sei lá, você pode pegar até o seu celular, dar uma olhada no WhatsApp, ver uma coisa nada a ver, assim, certo? Só que você tem que se controlar, porque daqui a dez minutos você tem que voltar. Então, você pode fracionar. Estuda meia hora para dez minutos. Estuda mais meia hora para uns dez minutinhos. Você concluiu ali uma hora de estudo. Para você ir para duas horas de estudo, estuda mais trinta minutos, para, trinta minutos, para. E olha que legal, você conseguiu estudar duas horas. Eu não gosto muito de estudar, digamos assim, vamos supor que eu vou estudar duas horas. Eu não gosto de estudar meia hora logo no início da manhã, e daí passou, sei lá, uma, duas horas, eu vou estudar mais trinta minutos. Daí passou mais duas horas, eu vou estudar mais trinta. Daí à noite eu vou estudar trinta. Eu não consigo produzir dessa forma. Eu acredito que o intervalo é muito distante. Então, eu prefiro ali no máximo dez minutinhos de intervalo do meu objetivo. O cara que quer estudar lá seis horas por dia, é possível? Oito horas, é possível. Depende de como você faz. Eu confesso que eu não consigo ficar ali de forma interrupta, estudando que nem um condenado ali. Eu geralmente, ah, vou estudar hoje, eu vou pegar, vou estudar bem. Então, eu divido meu tempo lá, cinquenta minutos. Fico lá cinquenta minutos, nem que eu faça um exercício mecânico ou passando as escalas que eu falei para vocês. Fico ali. E sempre tem uma pausa de dez minutinhos, quinze minutinhos. Então, eu faço isso no decorrer do meu dia. E quando eu vejo, pô, eu estudei lá seis horas. Só que seis horas, cinco horas, às vezes quatro horas. Só que é cronometrado. Então, você conseguiu ali absorver o máximo de horas possíveis dentro do seu estudo. Porque, às vezes, o cara chega lá e fala assim, meu, eu fico com a guitarra oito horas por dia. É diferente você ficar com a guitarra no colo oito horas por dia. Ou a pessoa que está dando aula. Só que você não está estudando. Às vezes, você está só com o instrumento no colo. Mas não está ali com o seu foco. Então, é importante você ter essas pausas. Beleza? Essa é uma grande dica para você otimizar cada vez mais os seus estudos no instrumento. Gostou dessa? Me conte. Você faz dessa maneira? Se você faz, escreve aí nos comentários. Se você não faz, escreve também aí. Que depois eu vou dar uma lida aí. Meus queridos, o negócio é o seguinte. Nessa semana, eu vou fazer uma mega promoção do meu curso intermediário, os primeiros passos. Então, fiquem ligados que eu venho com mais vídeos durante a semana. Para quem quiser participar do meu grupo VIP no WhatsApp. Beleza? Vai ter presente para a galera que participar desse grupo. Fico muito feliz que você chegou até o final desse vídeo. Espero ter lhe ajudado, trocado uma ideia com você. Se contraído um pouco a cabeça. Se ainda você não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal. Se puder aí, deixar um like no vídeo. Fique bem à vontade também. Se você não é afim, fica tranquilo. Beleza? Eu vi que muitas pessoas novas se inscreveram aqui no meu canal. Meu, eu sou meio desligado com essas coisas. Eu peço mil perdões. Mas eu fiquei muito feliz. Nós estamos aí quase batendo a marca de 200 mil inscritos. Meu, é inscrito pra caramba. E é isso daí. E tem uma história antes pra contar, mas deixa pra um próximo vídeo. Senão vai ficar muito longo. É, vocês notaram que o Gustavinho tá mais magrinho? Vocês notaram que o Gustavinho vem e fala. Porque se quiser me chamar de gordo aí embaixo, pode chamar. Esse daí meu pai me chamava. O gordo, o gordo. Eu até gosto. Mas fisicamente vocês não acharam que eu emagreci um pouco? Comenta aí, deixa aí nos comentários. Não, tá gordo ainda. Ou emagreceu. Meu, eu tava com 89 quilos. Hoje eu tenho 81. A minha meta é chegar nos 78. Eu voltei a andar de moto e blá blá blá. Meu, deixa pra um próximo vídeo. A gente troca a ideia. E você se distrai um pouco. Senão esse vídeo vai ficar aí com trocentas horas. Beleza, meus queridos? Então é isso aí. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Fala pros amigos. Ó, tem um amigo que toca guitarra. E bora lá. Fique ligado que vai ter grupo VIP no WhatsApp com presente e tudo mais para o meu curso intermediário os primeiros passos com uma mega promoção. Beleza, seus lindos? Gustavo Guerra and the World Techniques.